E aí galera do canal Celera Show, beleza? Olha só o que eu trouxe para vocês hoje Civic 2000 Civic também Carro JDM Marcante, uma lenda E se você é novo por aqui, vídeos novos toda segunda, quarta e sexta E é isso aí galera, não tem muito o que dizer O carro está incrível Então roda a vinheta e vamos falar mais detalhes desse carro O carro está incrível Tô aqui com o Tassiano então, Tassiano, obrigadão por ter mostrado o Civic aí, vamos contar um pouquinho da história pra galera, deixa o teu Instagram aí, faz o teu merchan, olha agora. É, eu faço o martelinho de ouro, aí meu Instagram é Tassiano Martelinho de Ouro, quem quiser ver meu serviço, vai lá e ver como que é o serviço, exatamente, tá passando pra vocês na tela, vai tá na descrição também, clica, vai lá, comenta nas fotos, fala que foi pelo canal, deixa like, ir lá nas fotos dele, ajuda a crescer o Insta e o trabalho dele crescendo junto, né? Ele é que deixa a bateria dos carros lisos, inclusive o meu Fiatinha tá com uns ovinhos na teta aí, vamos resolver aí, já vamos conversar, né? Então vamos mostrar esse Civic que tá, olha, Civic com monoblopped, olha, eu acho que não tem nenhum, cara, eu não vi ainda, né? Cara, apareceu. Aqui, por aqui, né? Então vamos lá, Tassiano, Civic 2000, tá com o carro desde quando? Como é que é a história desse carro? É, esse carro aí apareceu lá na oficina um dia, um conhecido meu, ele foi lá fazer um orçamento só pra pintar, ó, a parte do capô e do teto, tava queimado, sabe? Daí eu olhei, assim, não dei muita bola, sabe? No outro dia ele chegou com o carro no guincho, que tinha batido atrás da F1000. Nossa, moeiro! No caso, a frente aqui, ele entrou debaixo, assim, da F1000, sabe? Putz, é, é. Aí quebrou os dois, farol aqui e o capô, e os dois para-lampo. Daí eu peguei, até o para-choque é o mesmo, hein? Só consertei, dei e fizemos a pintura. Daí eu tinha, que nem uma bicicleta lá, né? Aham. Não sei, eu não ando em bicicleta, mas o moleque consegui trocar nessas rodas, hein? Cara, trocou a roda na bicicleta. Caraca, não acredito. Mano, a Thamb está pronta. Trocou a bicicleta nas rodas. Mano, incrível. Cara, fala mais aí, o cara trocou umas monoblocos por uma bike. Então você tinha uma bike top, né? É, na verdade eu fui investindo, né? Eu vou andar de bicicleta, agora eu fui investindo um pouco, né, cara? É, porque bike é caro também, galera. É, daí eu queria uma mais ou menos, né? Aí eu consegui trocar nessas rodas aí, com pneu novo e tudo. Caraca, que achado, hein, mano? Isso, daí a única coisa que eu fiz a mais foi pôr uma fixa, né, rapaz? Ficar mais na altura legal, né? A altura social, como a galera fala. Cara, que legal. Essa cor, ela é diferente. Ela parece cinza, parece dourada, depende da luz. É, eu até achava que era dourada o nome dela, mas é cinza no documento, né? É, documento da cinza. Civic, eu falei pra ele, cara, me confirma, é um Civic mesmo, né? Isso. Porque eu falei, cara, tá muito alongado esse carro, ele tava mais comprido e já tava confundido. Já imaginou falar errado o nome? Na verdade, ele, quando coloca umas rodas e dá uma baixadinha um pouco, ele já dá uma encorpada no carro. Ah, muda o carro, né? Não tem jeito. Se não baixar o carro, colocar a roda sem baixar o carro, sei lá, cara, é esquisito. É, verdade. Eu vi aqui essa saída, com acabamento Burned também. O Ronco ficou muito gostosinho, encorpadinho, né? Qual que é essa saída? Como que tá esse abafador da Baringwald? Esse daí é da HKS. HKS? Ah, tô ligado, cara, HKS é tesouro. Eu vi um adesivo ali, escondidinho no vidro da HKS, bem... É, ele aperta o freio ali, que ele aparece. Exato, cara. Pô, vamos ter que mostrar no vídeo aí, porque a galera vai ficar curiosa pra você ver como que funciona. Ah, vamos ver se... Vamos, vamos, vamos mostrar lá. Daqui a pouco a gente mostra como continuar nessa... Cara, o carro tá também no gloss, dá pra ver, não tem um risquinho, foi polidinho. O cara trabalha com isso, né? Se não tiver com o carro zerado... É, a única coisa que aconteceu foi ali do escapamento, que pegou na lombada, ele ergueu e trinco a tinta. Pô, mas acontece, né, cara? Mas é bonito esse para-choque, porque ele faz uma, tipo, uma sainha, né? Isso, aham. Não tem jeito. E a trambagem negativa também, né? É, eu tô vendo que tá um pouquinho pra dentro aqui, ó. Isso, aham. Não sei se vocês vão conseguir ver, galera. Ó, acho que dá pra ver bem aí. Meu, muito massa. Lindo. Cara, e aquela modificação que você faz no carro, que é pouca coisa, mas muda o carro completamente, né? Completamente, aham. Impressionante. E a interna, vamos ali ver, que eu tô vendo que tem um DVD ali. É, um DVDzinho, quase, né? O cara colocou até a foto do carro, hein? Ah, os caras não perdem tempo. Interna super confortável, padrão Civic, né? É, original dele, tudo. Mas, olhar de lado assim, não confunda com o Mercedão? É, parece, né? Né? Que ar, o que é mesmo? 17? 17, aham. Cara, muito legal, essa roda é muito massa. Essa roda, eu acho que é quase aqueles modelos que a gente fala que casam em qualquer carro, né? Casam em qualquer carro, aham. Muito massa. E o formato da roda, que é muito assim, né? Tipo, que nem Volkswagen, tem um tipo de roda, né? Da Mercedes, dá pra pôr em um monte de carro, né? Dá pra pôr, exato. Qual que é a furação aqui dessas rodas que... É 4x100. 4x100, nossa, cara. É a furação que dá em qualquer carro, exatamente. O motor tem alguma modificação? Vai mudar alguma coisa? Como é que tá? Não, na verdade ali, eu fiz recentemente também o motor. Eu coloquei só o escapamento ali, né? Sim. Dimensionado. Aham. E peguei, coloquei em embreagem de porcelana, só pra começar as brincadeiras. Começar as brincadeiras. Mas como é que tá o motor? Tá pintado o cofre? Como é que a galera quase que as uma indicação? É. Isso é a parte da tampa de válvula ali, que é preto. Então, projetinha aí, vai vim. Vai vim mais pra frente. Vamos ver o que nós vamos inventar. Ai, ai, ai. Cara, ai, esse motor Honda, meu Deus. Que coisa mais linda. Olha isso. Galera, hoje caprichou no encontro, hein? Os carros tão... Um motor perfeito. A lataria, tá tudo no gosto. Os caras se prepararam de especial aí no canal. Tá no brilho. Tá no brilho. E cara, tem um cofre grande, hein? Pra vir maldade, hein? Cara, aí tem espaço. Tem espaço de sobra. Caraca. Por aí tá... O que que é esse aqui? Tá faltando aquela... Tem aquela caixona, né? Mas eu... Tipo, eu não quis mexer ainda que eu tenho que fazer uma adaptação ali pra poder pôr o e-take ali. Ah, entendi. Caraca, olha o escape ali, ó. Meu Deus. Cara, e o ronquinho fica como, né? É, fica bem... A bala. Barulhento. Então vai vim turba, vai vim tudo que dá aí. É, vamos ver mais pra frente, né? Que o investimento é grande também. É grande, né? Pra fazer um negócio bem feito, né? Pra fazer, né? Qual que é esse motor que o pessoal fala? Que tem o tal do B16? É, esse é o B16. O mais comum deles, eu acho. É o mais comum, né? Cara, mas o roninho também não se incomoda, né? É, não. Isso daí é... E agora eu fiz novo motor, né? Tipo, aí tá tranquilo. Nossa senhora. É, Sonzinho, como é que tá? Tipo, tá ambiente? Não, tem dois Sub-XP, né? Daí duas cornetas e uma bateria auxiliar. Caraca, o cara fez o sonzinho top também. É o sonho, né? De criança, né? É o sonho. Como montar um carro com um... Cara, pior que é, quando eu tava... É, antes de fazer 18, eu comprei meu som também, cara, com 15 anos. Fui montando aos poucos, módulos, porque é caro também, né? Tudo de uma vez é caro, né? Mas é assim que começa, você vai comprando as coisas antes de ter o carro. E tem gente que consegue comprar o carro antes de ter carteira. É, bem... Aí vai de cada pessoa. Esse, eu tô vendo que tem uma sainha ali, lateral. Mas é dele mesmo ou você põe isso? É, dele mesmo, né? Ledzinho aqui, padrãozinho. Dá outra cara pro carro. Também compra os produtinhos lá com o pessoal da Boreal. Isso, aham. Aí... Tá com a glóz por causa de lá mesmo. É, por causa de lá, não. Os caras só vendem os melhores produtos, né? Então tem que... Ali, eu tô vendo que ele tem neblina. Ou não, não tem, né? É que tá escuro aqui, não consigo ver. Não, na verdade não. Mas dá pra colocar, é um encaixe pra colocar neblina, se quiser? É, se quiser sim. Na verdade ele vem tipo um... É uma capa de plástico, né? Com um... Esse biazinho redondinho. Só que eu prefiro não pôr. Não pôr, aham. Desse jeito sim. Desse jeito, né? Ficou legal, cara. Esse é o monobloco mesmo, né? Não tem um outro nome. O pessoal sempre chamou de monobloco, Mas às vezes tem um nome mais técnico, específico, né? Ah, é monobloco mesmo. Aham. Que eu... É, eu conheci sempre por monobloco. A coluna você plotou de black piano? É, o original do carro, ele é preto fosco, né? Aham. Eu peguei e pintei, né? Ficou legal, cara. Ah, pintura automotiva mesmo. Ah, pintura automotiva? Que massa, cara. Detalhezinha que ficou bem bom, hein? Muito mais bonito que o fosco. Bem mais interessante. Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo de hoje, Civicão, não tem muito o que dizer. O projeto tá incrível. Então, Tassiano, brigadão, mais uma vez. Valeu. Por ter mostrado aqui o Civic pra gente. Carro incrível na monobloco. Trocou a bicicleta nas rodas. Essa história não tem, cara. Gostei. Pô, se alguém quiser trocar uma roda na minha bicicleta, Também tô aceitando, hein, galera? O projeto do Ninho já começou. E já que o projeto tá começando aqui, Eu tô precisando trocar minha roda também, Se tiver uma roda parada aí, né? E quiser uma bike. Tá tendo aí. Gostei da dica. Vou tentar isso aí. Então, galera, deixa o like, comenta bastante, Segue lá as redes sociais dele, E vamos pra cima mostrar mais projetos diferenciados como esse. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Valeu.